Muita gente se enrola na hora de resolver esse tipo de questão, mas eu vou dar uma dica top para você matar a questão rapidinho. Olha só, se anteontem foi quarta-feira, então daqui a 578 dias será uma. Estão aqui as opções, tem que resolver sozinhos primeiro, depois deixe nos comentários aí, que eu vou mostrar a solução agora para vocês. Bom, uma semana tem sete dias, beleza? Como a questão fala, que anteontem foi quarta-feira, então hoje, se anteontem foi quarta-feira, hoje é uma sexta-feira, beleza? Então hoje é uma sexta. Se hoje é uma sexta-feira, daqui a 578 dias será uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Primeiramente, vamos pegar aqui, 578, vamos dividir pela quantidade de dias que tem uma semana completa, que são sete dias. Se essa divisão for exata, daqui a 578 dias será exatamente uma sexta-feira. Se sobrar resto, basta a gente contar essa quantidade de dias após a sexta-feira. Então vamos lá. 578 dividido por 7, 5 não dá, vou pegar o 57. 57 dividido por 7 dá 8, porque 8 vezes 7 é 56, vai sobrar 1. Abaixando o próximo algarismo aqui, que é o 8, ficará 18 dividido por 7. 18 por 7 dá 2, 2 vezes 7 dá 14, para 18 vai sobrar 4 aqui, sobrou 4. O que a gente conclui com isso? Que daqui a 578 dias, são 82 semanas completas, mais 4 dias. Então basta a gente contar 4 dias após a sexta-feira. Então depois de sexta aqui, vem sábado, depois domingo, depois segunda, depois terça-feira. Ou seja, daqui a 578 dias, será uma terça-feira. Quem marcou a letra B aqui, gabaritou a questão. Show de bola? Então a gente contou aqui, 4 dias após a sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.